E o Uber começou a funcionar em Rio Preto em meio a uma grande polêmica. Taxistas estão reclamando dos preços das corridas e a Prefeitura falou que vai fazer valer a lei municipal que proíbe a atividade na cidade. Bom, nós estamos saindo então aqui de frente da emissora e eu vou solicitar o Uber pelo aplicativo. Vamos ver então quanto tempo o Uber demora para chegar aqui e vocês vão acompanhar com a gente. Estava previsto então que ele chegaria em 3 minutos aqui e realmente chegou, olha só, agora vocês vão acompanhar então o nosso trajeto. O trajeto é curto, são apenas alguns quarteirões até chegar no aeroporto. Com uma câmera nas mãos eu registrei esse percurso. O motorista do Uber não quis se identificar porque teme represálias, já que a atividade é proibida em Rio Preto por uma lei municipal. Enquanto conversávamos ele disse que tem uma outra profissão e faz esse serviço nas horas vagas. Uma forma de ganhar um dinheiro extra. Ao invés do taxímetro, a corrida é medida pelo GPS. Bom, nós acabamos de chegar aqui então no aeroporto, mais ou menos uns 7 minutos da TV até aqui o aeroporto. Bom, chegamos aqui então na frente do aeroporto no tempo previsto que estava no aplicativo, cerca de 7 minutos. Agora nós vamos voltar para a TV de táxi, para ver quanto fica então a corrida. No táxi vamos fazer o mesmo trajeto, só que inverso, do aeroporto até a sede da emissora em Rio Preto. No caminho eu bati um papo com o taxista. Ele disse que a atividade do Uber em Rio Preto já começou a prejudicar a categoria, principalmente pelos preços praticados, bem abaixo dos táxis. Nós temos uma tabela que é feita pela prefeitura, tudo, por quê? Porque nós temos pontos fixos. Nosso valor é, vamos dizer assim, caro, por quê? Porque nós vamos com o passageiro e temos que retornar até nosso ponto para pegar um novo passageiro. O tempo do aeroporto até a TV foi o mesmo, mas na hora de pagar a conta ficou bem mais caro, 13 reais a corrida. Eu acredito que agora dentro de uma semana, 10 dias, nós vamos sentir uma queda bem acentuada no volume de passageiros. O modelo de funcionamento em Rio Preto é o UberX, o mais simples e acessível. As exigências são veículos modelo 2008 ou mais recente, quatro portas e ar-condicionado. O sistema começou a funcionar na cidade nesta quarta-feira, mas já causa polêmica. É que uma lei municipal proíbe a prática da atividade. Para fazer esse tipo de serviço, a pessoa tem que ter um alvará, uma autorização do município para poder prestar esse serviço dentro do limite do município. A empresa garante que se baseia em uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a operação em duas cidades. O secretário de trânsito diz que já começou a fazer fiscalizações e quem for flagrado ilegalmente vai ser punido. Ela tem uma multa de 2.707,50 centavos. O veículo pode ser apreendido.